Uma babel de opções, marcas e itens. Tudo de um segmento que não conhece os efeitos da crise, o de produtos orgânicos. No ano passado, o setor faturou 3 bilhões de reais, 20% mais que em 2015, e as perspectivas para este ano é chegar a cerca de 3,7 bilhões de reais. Um mercado com uma enorme e crescente variedade de mercadorias e oportunidades, celebrado em grandes feiras, como a Biofar Brasil, considerada o maior evento da categoria na América Latina. Rogério, que planeja se tornar um produtor orgânico de hortaliças, veio à feira para fazer contatos e aprender. Vim conhecer mais sobre a área, sobre o setor, tocar a experiência, que aqui a gente encontra muitos agricultores, associações de agricultores de orgânicos. Além de aprendizado, quem vem a Biofar encontra produtos in natura, como as verduras, mas também arroz, café, sucos e até cervejas, cachaça e cosméticos. E com o apoio do governo federal, pequenos agricultores e cooperativas familiares têm a oportunidade de estar aqui para divulgar produtos, encontrar parceiros e fechar negócios. A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário selecionou, numa chamada pública, 10 empreendimentos para participarem do evento. Todos são beneficiários de alguma iniciativa do governo federal, como o PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, ou o PPA, Programa de Aquisição de Alimentos, além de contarem com créditos subsidiados do Plano Safra da Agricultura Familiar. A viabilização desses agricultores em eventos como esse, e nesse caso um evento internacional, é uma oportunidade realmente de prospecção de negócios para esses agricultores. As políticas de PPA, da gestão, das compras institucionais, elas são fundamentais para que esse agricultor possa iniciar um processo de transição agroecológica, de garantir a sua sobrevivência inicial e para depois ir para o mercado em condições melhores de competição, de produto estabilizado e de concorrência. Para a Hortência, esta é a primeira vez na feira. Ela veio do município de Augusto Correia, região da Amazônia Atlântica, no Pará. Espera encontrar aqui muitos clientes para os doces, geleias e licores orgânicos de frutas regionais, que produz com outras quatro famílias. A gente fomenta essa sustentabilidade através dos produtos, para agregar mais valor e abrir, digamos assim, esse mercado para outras pessoas conhecerem. Maria Azélia representa uma associação que reúne mais de 3.500 famílias e trouxe também do Pará acessórios feitos de látex orgânico. São jogos americanos, marcadores de páginas, centros de mesa e um lançamento, sandálias feitas com a seiva da seringueira. É possível manter as nossas famílias na floresta, ter uma vida digna, poder comprar coisas que nós precisamos, poder estudar, poder ir para a cidade, manter nossos filhos na floresta, mantendo a floresta. Patrícia Lousada, dona de uma loja de produtos orgânicos em São Paulo, veio à feira, à procura de novos fornecedores e mercadorias. E se encantou com os acessórios produzidos pela comunidade de Maria Azélia. É belíssimo, né? E a gente ficou interessado pelo tipo de material. É curioso saber que existe essa preocupação com o meio ambiente, que é um produto natural, é incrível. E aí E aí E aí E aí E aí